Vamos nesta segunda parte de Jogo Limpo fazer uma viagem para o passado distante do futebol português. Houve um moçambicano antes de Eusébio, que foi quase um Eusébio, Matateu. Homem-golo, de pontapé potente e drible fulminante, dizem, uma figura marcante da década de 50, o período de ouro de Matateu, que morreu quinta-feira passada, ontem com 72 anos, 48 anos depois de ter começado a marcar golos plobolanenses. Sebastião Lucas da Fonseca era Matateu e era o maior dos cromos da bola no tempo em que a bola era redonda e o golo a razão do jogo, que tinha de ser espetáculo, bonito, imaginoso e sem mais trica de bastidor. Matateu foi sempre fiel ao estilo do golo aprimorado, ao golo dribelado, pensado e bonito, fiel ao gosto do ponta-de-lança que só tem olho na baliza, bom gosto na finta, maior primor no remate. Goleou sem rival pela camisola do belenense, clube de eleição até ao ano de 64. Arrebatou uma taça de Portugal, duas taças de honra, somou 217 arrebatos certeiros no campeonato, outros 13 pela seleção. Matateu era a glória com a bola a seus pés. Belém em delírio com um ponta-de-lança de eleição. Mas com um travo amargo, Matateu teve de deixar o rastelo para igual a si próprio levar o Atlético da Alcântara de Lisboa à primeira divisão. Sempre certeiro, sempre assim, a deixar este golo de bola até emigrar para o Canadá e deixar-nos, a nós por cá, esta saudade do golo bem redondo. Só mesmo eu, Zébio, podia vir a ir dar e honrar o primor do golo lindo, redondo, incontestado, ovacionado. E adeus, Matateu. Nós, por cá, obrigados. Tanta vez agradecidos e saudosos do teu jeito. Os dias de Matateu eram verdadeiramente os dias da rádio. E já sei, pela conversa inicial com os três homens da rádio que aqui estão, Jorge Postrelo, Emílio... Fernando Emílio. Fernando Emílio e Ribero Cristóvão já me disseram que não têm referência de Matateu, senão, enquanto miúdos, de ouvir falar de Matateu. Mas gostava de vos situar no tempo. Qual é, Jorge Postrelo, a grande referência futebolística do teu tempo? Do meu tempo? Enquanto relator de Esportivo, enquanto narrador? Seninho, uma grande equipa de futebol clube do Moxico, que foi... Já depois dele ter estado no futebol clube do Porto? Foi campeão do Girabola, o Botafogo. Campeonato de Angola, é preciso dizê-lo. O Chico Gordo, não é? Era uma grande equipa de futebol. E depois, o Jordão, na altura, que depois veio para Portugal, que jogava no Sporting Benguela. E outras referências que, se eu falar aqui, as pessoas, obviamente, desconhecem. Houve um guarda-redes que veio para Portugal e que depois, Gustavo era das fernas e dos copos, à boa maneira anglana, que era o Valongo, que chegou a jogar aqui. E como referências mais posteriores, o Pavão, não o Pavão de Futebol Clube do Porto, outro Pavão que também já morreu, o Raul Águas, o Raulito, que jogava no Lusitano do Lobito e veio aqui jogar para Portugal. As minhas referências são todas essas. Referências angolanas. E por essa referência ao gostar dos copos, faço uma pergunta, já lembrando do Matateu a José Augusto, que foi companheiro dele na seleção, sobretudo. E parece que se confirma que Matateu, ao intervalo, bebia uma cerveja como forma, digamos, de alimentar o espírito para a segunda parte dos jogos. Na seleção também era assim ou não deixava? Eu não posso confirmar isso, mas ao ler a notícia hoje... É o próprio massagista do Lunes, o João Silva, acredito plenamente que assim tivesse sido. Na seleção, não dei por isso. Mas eu queria aqui frisar que eu vi o Matateu, tinha 14 anos, num célebre bolonenses Sporting nas Celécias, em que o Sporting tinha um dos melhores guarda-redes, aliás, o Sporting teve os melhores guarda-redes. Em 1951, se bem me lembro. O João Azevedo. E o Matateu, nesse jogo, marcou dois golos. Qual foi o resultado? Ainda se lembra, 4 a 2. Foi em 51. Eu tinha nessa altura 10 anos. Nunca me passou para a cabeça que viria a jogar primeiro contra ele e depois, com ele, já na seleção, já o Matateu tinha os seus 32 anos. Num jogo que fizemos em Belgrado, na Jugoslávia, em que a seleção perdeu 5 a 2. O Matateu fez um jogo espetacular. E posso referenciar que durante todos esses anos que joguei contra ele e que assisti. Assisti, talvez, a uma grande camada dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos, em que o Bolonenses tinha o Mariano Amaro, em que o Sporting começou a ter a época dos 5 violinos, que o Benfica tinha também uma excelente linha avançada. Metade da equipa do Benfica eram homens do Berreiro, 50% da equipa era formada por jogadores da minha terra, e que eram realmente jogadores espetaculares. Permite-me aqui recordar-te que tu estavas a focar e houve dois jogadores angolanos que te passou, o Laurines e o Malagueta, que eram dois jogadores estacionais. Mas nessa época o Futebol Clube do Porto tinha também uma equipa poderosa. Sim, sim, tinha. O Freitas, o Freitas de Angola? Não, isso era mais tarde. No tempo do Matateu era para aí o Hernani, mais Miguel Arcanjo. O Hernani, com quem eu tive o privilégio também de jogar, considerei o Hernani um dos foros de sério. E antes de todos esses, o Peiroteu? Sim, sim, sim. O Peiroteu também, pois com certeza o Peiroteu. Sem dúvida. Angolan. Mas eu queria dizer, o Hernani, quero recordar aqui o Hernani, o Hernani um jogador de futebol do Porto, que eu considero e considerava na época um fora de série. Era um jogador fabuloso. Já gostava, lhe vou perguntar como era o Matateu, porque não temos muito tempo e temos de centrar a conversa. Mas eu posso dizer como é que era o Matateu. O Matateu era um jogador fabuloso. E eu, parafraseando o Vítor Santos, o saudoso Vítor Santos, dizia que o Matateu era o jogador dos últimos 30 metros do meio-campo à frente. Do meio-campo à frente. Era um jogador que jogava numa situação intermédia. Isto é, jogava entre a linha média e a linha avançada. Mais concretamente, o avançado centro. Na altura era o avançado centro, não era o ponto de lança. E o Matateu jogava por toda aquela expressão de terreno compreendido entre os bicos da área, se me faço explicar. Até à linha intermédia. E era um jogador de explosão. Uma coisa fabulosa. Era um jogador de um para um. Após o drible, arrematava de qualquer parte com uma força, com uma violência. O pé é direito sempre, o pé é esquerdo. Era um jogador, não tinha a elegância morfológica do Eusébio. Era um jogador de estatura mediana, entrou um gado. Tinha muitas semelhanças das características do Eusébio. Tinha muita coisa... E era, dizem as crónicas, um homem muito divertido. Era um colega espetacular. Com bom africano, não é? Era um colega espetacular. Nunca tinha uma má palavra para um colega. Eu cheguei à seleção naquela altura, que tinha os meus 20 anos. Ele apoiou-me de uma forma maravilhosa. Você era um miúdo e ele era um veterano já. Sim. Qual era o peso dele na seleção nacional? Era um patrão da equipa? Não, era fundamentalmente um jogador em que se lhe reconheciam grandes atributos. Naquela altura ele já tinha os seus 31, 32 anos, provavelmente. Mas gozava pelo menos do respeito de todos os colegas. E era indiscutível. Apesar dos seus 32 anos, era um jogador indiscutível na seleção. Pedro Gomes, você estreou-se na primeira equipa do Sporting, jogando contra o Matuteu, numa festa de homenagem. Tinha 18 anos. Estava ele com 32 para aí. Estava 32, exatamente, 32. No Bolenenses. Mas lembro-me depois de jogar alguns jogos com ele também, já naquela fase do Bolenenses na reserva. E depois viu também jogar no Atlético. E penso também, joguei contra ele no Atlético. Foi aqui tudo de dito. Era um jogador muito divertido, muito cómico, muito alegre. Sempre a rir, sempre um sorriso nos lábios. E era um jogador... Mesmo durante o jogo ou não? Mesmo durante o jogo. Sempre a brincar com os adversários e tudo. E quando marcava gol, vinha a dar assim, um conforto, digamos, aos defesas. Desculpa, pá, fiz gol e não sei o quê. Mas sempre sorridente, sempre alegre. E depois era um jogador que... Não, era o Ozebe, obviamente. O Ozebe rompia de trás e deixava tudo para trás. Mas num curto espaço de tempo, tinha uma rotação espetacular. À meia volta fazia golos lindos. Tem uma fotografia hoje no jornal, espetacular. E depois o drible. Saia do drible e depois rematava. E tinha uma particularidade que era esta. Fazia golos pelo buraco da agulha, mesmo quase em cima da linha de cabeceira. Fazia golos. E depois tinha uma particularidade de remate que lhe dava aquela força, aquela potência e a violência. É que aproveitava o melhor espaço do pé. Era o peito do pé. Metia a bola do peito do pé, era cada tiraço e era muitos golos. Fazia muitos golos. Eu depois era jovem, estava a começar e ele estava a acabar. Mas, de facto, se não aparecesse o Ozebe, o Matateu seria, de facto, o avançado mais concretizador e com o remato mais colocado e mais violento do futebol português. Eu penso mesmo, eu penso mesmo, se houvesse, se o Matateu tivesse na altura, se o campeonato do Belenenses na altura tivesse a expressão internacional que teve o Benfica do meu tempo, tenho a certeza absoluta que o Matateu teria ido muito, muito, muito longe. Diz, aliás, a história que o Matateu foi assediado também pelo Futebol Clube do Porto e pelo Benfica, acabando por se fixar no Belenenses. As façanhas de Matateu foram acompanhadas pela rádio. Não há muitas imagens de Matateu, mas há algumas, como já vimos neste programa. Ribeiro Gustavo, sem ter visto jogar o Matateu, quais são as referências, enquanto narrador de futebol? Não ouvi, realmente, nunca jogar futebol. Tenho do Matateu a ideia de ter sido, sobretudo, um jogador muito possante. Esse tal jogador que, no pequeno espaço, de 10, 15 metros, resolvia os problemas dentro da grande área, de facto, um jogador com umas características que hoje não há muito. Do pouco contacto tive com ele, tive com ele um contacto muito rápido, numa das vezes em que ele veio aqui ao aniversário do Belenenses, fiquei, de facto, com uma impressão muito ternurenta do Matateu. Conheci-o numa situação curiosa, e eu conto muito rapidamente. O Matateu estava em Portugal e não era frequente a ele vir cá, já não vinha cá há mais de uma dezena de anos, e eu tentei levá-lo a um programa que tinha na altura na televisão. E o Matateu fez grande questão de que só iria se fosse também o Ângelo, porque era um companheiro com quem ele se divertia imenso. Ângelo, que era a defesa lateral do Benfica. E ele foi. Mas desconfiou muito, porque se calhar o Ângelo não vai, mas convencemos-lo, e ele apareceu. Mas quando apareceu, se tivesse superado para o balão, já tinha sido um problema. Já vinha um pouco tolhado. E então, não queria, de modo nenhum, que o caracterizasse, que pusessem lá os pós na cara. Mas conseguimos também ultrapassar isso. E quando a entrevista começou, eu comecei por lhe dizer, Matateu, estamos aqui para matar um pouco de saudades, conte-nos lá o que são as suas histórias da passagem pelo futebol português e dos seus confrontos com o Ângelo. E ele virou-se para mim e disse-me, eu só falo se o Ângelo me disser, ou o Ângelo conta lá as porradas que você me deste. E foi assim que começou a divertidíssima conversa, que depois foi um programa de 15 minutos ou 20 minutos, realmente muito divertido, e fiquei com uma ternura especialíssima pelo Matateu. E tive, sobretudo, a pena de não o ter conhecido há mais tempo. Qual foi o grande jogador que constituiu uma referência nos dias de rádio, que no fundo todos nós vivemos, antes da televisão aparecer e assumir este espaço todo que hoje tem? Nos dias de rádio, para mim, há vários. Nos dias de rádio que me antecederam, há outros, há outros, há os 5 Violinos, há as grandes equipas do Benfica, do Futebol Clube do Porto, no tempo do Hernani, do Jaburu, do Carlos Duarte, toda essa gente. No meu tempo há realmente jogadores que eu sinto que marcaram também a minha carreira na rádio. O Iazaldi, o Oliveira, o Jordão, o Manuel Fernandes. Muitos jogadores, no Benfica, o Nené, no Futebol Clube do Porto, os jogadores realmente de grande classe, seria difícil enumerá-los todos, mas há realmente toda uma geração que só teve um handicap, foi não ter conseguido ganhar nada a nível internacional e essa é realmente a falha que fica na carreira deles e também na minha. na nossa, seguramente. Fernando Emílio. Estou quase igual das circunstâncias com o Ribeiro, porque a minha vida também, em termos desportivos radiofónicos, anda muito quase equiparada em termos de data. Daí que recordo-me do Manuel, do Pedro Gomes, já na sua ponta final como jogador, mas ele quase que é uma lenda, porque ele depois já... só faltou a dar as muletas, mas também jogava. Mas o tempo do Damas, do Manuel Fernandes, o Jordão, portanto, o Bento, o Xelana, aquele campeonato da Europa que nós tivemos em França, portanto, em 84, a nossa qualificação para... Para o México. Não para o México, não, no jogo do Estado da Luz ganhamos à Rússia por 1-0, no tempo em que se andava com o microfone com 100 metros de fio atrás, e eu atrás da Melissa da Saeva a gritar o golo, eram situações completamente diferentes, porque recordo-me o tempo, hoje a rádio está completamente diferente daquilo que era nesses tempos, esses tempos, enfim, passaram, felizmente estamos mais modernizados, a rádio as faz de forma diferente. Fica a saudade do tempo do Quinito, por exemplo, que não se falou aqui, do Manuel José, do Vítor Manuel, sei lá, o nunca mais acabar de amigos nossos, de cabelos brancos, que hoje já todos nós temos, e que fizeram história no futebol português. Eu quando cheguei a Portugal, os dois jogadores que mais me impressionaram, cheguei cá em 1980, porque depois... Encontrei-te com o papagaio no Sancavenense. Depois de um abril barra 74, fui para o Brasil, depois é que vim para aqui, mas os dois grandes jogadores que eu encontrei, e que se tivesse que fazer uma história curta destes 19 anos de Portugal, eu não tenho a mínima dúvida de referenciar o Xelana e o Oliveira, como os dois grandes foras de sérgio de futebol português. Regressando ao Matateu, aos tempos de Matateu, e depois quero colocar a última questão a cada um destes homens da rádio, que estão aqui na televisão a falar de futebol, e muito porque a quarta-feira passada foi de novo no futebol um dia da rádio, pelo desacordo do Benfica Sporting, em relação à transmissão televisiva, todos os portugueses se colaram ao rádio, portugueses adeptos para acompanhar o derby. José Augusto, impressiona nas imagens que vimos do tempo de Matateu, o estádio nacional cheio, que nem um ovo, é evidente que entretanto o país se modernizou, ganhou novas atrações, novos prazeres, o futebol não poderia continuar a ter toda a gente ligada apenas ao futebol, mas o que é que motivou todo o afastamento do público que hoje se está a verificar no futebol? O que é que havia antes que não há hoje que provocava essa corrente? O que é que havia antes que não há hoje? Credibilidade dos dirigentes, que é fundamental, que são os homens que comandam os clubes. Mas o público vai ver aos jogadores, não se vai ver se os dirigentes são mais credíveis ou menos credíveis? Evidentemente que sim, vão ver os jogadores, e os jogadores hoje não têm a qualidade dos jogadores do meu tempo, e até mesmo... Não têm a qualidade. No passado, não têm a qualidade do meu tempo. Isso é saudismo ou não? Não, não é uma questão de saudismo. Não é uma questão de saudismo. Eu sou um homem imensamente grato a tudo aquilo que o futebol me deu. E, por conseguinte, sou de uma massa diferente. Quero lhe dizer que sou um homem do associativismo, sem deixar de compreender outras coisas. Mas quero lhe dizer assim, o que eu quero dizer é que nós, os jogadores, tínhamos amor, tínhamos amor ao clube. Eu sou de uma terra, o Barreiro, sem querer dar lições de moral às outras terras, mas é uma terra fraterna, de solidariedade, uma terra de amizade. Uma terra que compreende o verdadeiro significado da palavra fraternidade. Porque, conseguinte, quando eu cheguei ao Benfica, o Benfica era um clube imensamente fraterno. O Benfica era um clube altamente solidário. O Benfica e os seus dirigentes ensinaram-nos muita coisa que hoje falta... Isso acabou. Isso acabou. E havia uma coisa... Mas acabou porque tinha de acabar ou não tinha obrigatoriamente que acabar? Efetivamente, os tempos são outros. Existem mudanças. Os homens, enfim, procuram sempre o melhor. E acaba, e acaba... Pedro Gomes, é tão cá, tem como José Augusto, na análise desta mudança? Não, os tempos são outros. Tudo vai evoluindo e o futebol também se modernizou e adaptou-se ao mundo contemporâneo. Nós temos, eu estou de acordo com o José Augusto, porque os anos 60 foram os anos fabulosos do futebol português. O Ribeiro Professor Alvão também já disse que houve uma geração que não ganhou nada, que tinha ótimos jogadores. Não há nada nenhuma. Claro, com certeza. Agora, a realidade do futebol é outra. O futebol hoje é um negócio, é uma empresa, é uma indústria. Os jogadores já não ficam tanto tempo no clube. Os clubes são praticamente postos, onde eles estão ali a mostrarem-se a uma montra para depois saírem para o estrangeiro os melhores. E é isto mesmo, é a realidade. E, portanto, é isto que nós temos que constatar. Eu tenho posto muitas vezes algumas pessoas, ou David Borges, por exemplo, pergunto-lhe, diga-me qual é a equipa do Benfica do ano passado, ou do Sporting, se é capaz de dizer, como dizia há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, tinha na ponta da língua, desde o guarda-redes até ao extremo esquerdo. Na altura também havia os cromos da bola. Exatamente. Agora não acontece, porque é isto mesmo. Mas, enfim, está tudo mudado e o futebol continua a ser o desporto rei, continua a ser o desporto das multidões. É preciso é que haja, de facto, qualidade. E para haver qualidade, tem que haver dinheiro para comprar essa qualidade que não existe. A última questão colocada aos homens de rádio, que é que só não têm tempo, mas só uma frase. Eu disse que é invalida, e eu disse que apontei o mal aos dirigentes, aos dirigentes que são os grandes responsáveis pela debacle do futebol português, evidentemente que a carapuça só serve a quem se sente, mas é o grande problema, é que os dirigentes não têm sabido, realmente, dar aos jogadores de futebol aquilo que é a grande verdade e os grandes valores morais que no meu tempo existiam. Esta é uma... Fica, pelo menos, aberto esse cenário. Termino com os três homens da rádio, Fernando Emílio e Roberto Gustavo e Jorge Bustrello, dois deles nascidos, não sei se nascidos em Angola, mas pelo menos oriundos de Angola. Nascido, criado e fugido. Roberto Gustavo também. Eu nascido cá, mas fui muito menino para Angola. O Fernando Emílio é alentejano. Graças a Deus. Jorge Bustrello, o estilo de relato que o marca é o estilo luso-afro-brasileiro, ele próprio o refere, mas o primeiro relato já foi assim? Luso-afro-brasileiro? O primeiro relato foi a maior barraca do mundo. Quando é que foi, onde e como? Foi o relator desportivo, que na altura fazia relatos para o Rádio Culo de Moxico, o nosso camarada António Manuel, colaborador da Rádio Renascença com o Cristóvão. Não foi fazer o relato, então sobrávamos dois, tivemos que deitar a moeda ao ar, e não sei se é graças a Deus ou não. Penso que é graças a Deus porque depois, a partir daí, a minha vida foi baseada nisso. Calhou-me a mim e fazer o relato. E então fui fazer um jogo para o Girabola, que era o futebol que o de Moxico suporta em Golanda. Foi a maior barraca do mundo. Mas depois houve lá um indivíduo que disse, deste-me a grande barraca, mas tens um bocadinho de jeito para estas coisas. Mas barraca porquê? Porque a bola ia lá à frente, eu estava cá atrás, o Joaquim era o António, o Francisco era o Manuel, e depois eu, quer dizer, a partir da primeira altura já não sabia o que havia de dizer, já eu nem um próprio sentia aquilo que eu estava a dizer. Mas pronto, é assim. Relato feito, calculo, junto à linha lateral? Na linha lateral, num banquinho, num banco, ao nível do pelado, que aquilo ali não havia a relva, e então, com aquele material antigo que nós tínhamos, aqueles microfones que pesavam 10 quilos cada microfone, aqueles oscultadores que punhamos assim e metíamos o pescoço e entrava para dentro do peso dos oscultadores, todas essas coisas, mas que fazia da rádio realmente uma coisa fascinante que ainda hoje se mantém. A rádio é um vício, a rádio é um amor, a rádio é uma paixão. Então, espero, espero, se Deus o permitir, um dia, mais tarde, poder voltar a fazer relatos no Girabobos. Mas já na altura referias as reviangas, o mexo-mataco e coisas desse tipo? Já, porque revianga, na minha terra eu lembro que nós a vez dizemos finta, dizíamos revianga, revianga é uma finta, porque nós não podíamos dizer rabo ao microfone, dizíamos mataco, não dizíamos baixinho, dizíamos cambuta, o baixinho era o cambuta, não é? E depois eu aprendi uma coisa que é, o futebol é uma festa do povo. E quanto mais utilizarmos a terminologia que o povo utiliza no futebol, e porque isso também tem muito a ver com a minha maneira de ser, que me perdoem as pessoas naturais da Europa, mas eu nasci num país com sol, num país onde realmente as coisas têm outra grandeza, onde o nosso horizonte é o outro, onde não havia competição entre nós, a nível de atropelarmos pessoas para... Mas não pôs todos os narradores a relatarem assim? Não, no teu caso, por exemplo... E o Ribeiro Gustavo, não tendo nascido lá, mas passou, creio eu, boa parte da vida dele em Angola. Qual foi o primeiro relato que fez? Lembra-se? A parte mais importante da minha vida. Foi já em Nova Lisboa, que hoje se chama o Ambo. Muito novo, não? Muito novo. Tinha 21 anos, estava na altura também de fazer o meu serviço militar, e foi um ferrovia de Nova Lisboa, Sporting também de Nova Lisboa, um jogo para um torneio, daqueles torneios que havia, quadrangulares, que se organizavam muito por lá. E deu barraca com o Jorge Pestrello. E que nunca mais terminava. Não, penso que não dei. Penso que não dei muita barraca, porque eu não tenho realmente um estilo igual ao do Jorge Pestrello. Aprecio muito o estilo do Jorge Pestrello. Nota-se. Nota-se muito. Aprecio muito o estilo do Jorge Pestrello. Acho-lhe imensa graça, e muito embora tenha vivido aqueles 20 e tal anos em Angola, não tenho realmente o estilo dele. Procuro ser um pouco mais clássico, na boa linha daqueles que foram os grandes profissionais da comunicação em Portugal. A começar por o Lança Moreira, o Artur Agostinho, o Madeu José de Freitas, e toda essa gente realmente que povoou os nossos sonhos durante os tempos em que éramos meninos e moços, e nunca pensámos que um dia poderíamos estar ao lado deles e a trabalhar com eles. Mas de facto, não tendo esse estilo, aprecio muito o estilo do Jorge Pestrello, mas opto realmente para um time de classe. E o primeiro relato em Portugal? Foi complicado? O primeiro relato em Portugal foi muito complicado. Ninguém vos conhecia, suponho, quando chegaram? Eu aliás vim cá fazer um relato, numa altura em que estava de férias e ainda regressei a Angola, vim cá fazer a final da Taça de Portugal em 1974, já em plena Revolução. Um jogo que toda a gente se recorda, com as faixas laterais do campo cheias de soldados e marinheiros, com os helicópteros a lançarem cravos no campo. Um jogo que realmente nunca mais me vou esquecer, porque foi de facto um jogo importantíssimo, que me marcou muito, foi o primeiro jogo que eu fiz em Portugal, o Sporting ganhou 2 a 1, é um dos tais jogos do Sporting-Benfica, em que o Benfica estava em grande forma e ia para ganhar o jogo por 5 a 0 e depois acabou por ganhar o Sporting por 2 a 1 num jogo com prolongamento, e esse foi realmente o meu primeiro jogo a sério, feito em Portugal, a sério e a brincar, mas o primeiro jogo com o primeiro relato que fiz em Portugal. E depois, quando voltei definitivamente para Portugal, fiz mais uma série de relatos até hoje. Fernando Emílio, não precisou de vir de outro continente para fazer relatos aqui? Sim, vim de outro continente, vim de Alentejo. E então, ao contrário daquilo que aconteceu com eles, eu fui fazer um relato selvagem, clandestino, em Silves. Vivia na altura em Montemor, não havia possibilidades, portanto, das pessoas se deslocarem, porque era uma grande distância, e então comecei a idealizar como é que o havia de engenhar um relato de futebol. Então, pedimos um circuito telefónico e um microfone de peito e cabeça das telefonistas que usavam há 25 anos atrás. E então fui fazer Silves União de Montemor, em cima do bar, porque lá é que tinham colocado a linha, em cima do bar do Campo do Silves, talvez Francisco Vieira, a linha telefónica chegava ao Teatro Curcemeda Montemor, era injetada num amplificador, e as pessoas estavam sentadas no Cine do Teatro Curcemeda, ouvir o relato. Pronto, começo por aí, levo também esta situação para a Évora, passo a fazer relatos do Juventude de Évora e do Lusitano para as respectivas sedes, até que um dia, como tu sabes, caio de paraquedas em Lisboa, começo como repórter de campo, e quando deu por mim, olha, estou nisto. Só que entre o futebol... Só que foi o paraquedas ter aberto. Foi o paraquedas ter aberto, se eu não estava. Mas devo dizer-te e aos telespectadores, aquilo que mais me apaixona em relatos é fazer relatos com o Queim Patins. Porque aí, dado a rapidez com que consigo relatar... E desde que se consiga ver a bola... São Jorge, Jorge, é que tem que usar os meus... Mais conhecido pela Caça ao Rato. Pela Caça ao Rato. Pronto, são situações bonitas. Passando por outra que também eu apaixona como sabe, que é o ciclismo, porque existe aquela vantagem de conhecer todos os artistas da bicicleta, e aquilo mais ou menos nunca falha. Já vi que...